Alô, aqui é Eduardo Fernandes, o ultracrepidarianista mais obstinado da internet e esse aqui é o terceiro vídeo da série Como criar um Digital Garden usando o WordPress. Então, só relembrando qual é o nosso objetivo aqui. O objetivo não é fazer um Digital Garden para si mesmo, o que seria mais fácil fazer usando um programa, por exemplo, como o Obsidian, que é esse aqui que você está vendo, ou o Roam Research, que são programas, o LogSec, que são programas que são feitos para isso, para você manter esse Digital Garden próprio e aí você publicar eventualmente. Por exemplo, o Notion tem essas opções, o próprio Obsidian tem um modelo de negócio ali no qual você pode publicar posts aqui e ali. O que você está querendo aqui, por isso que você veio ver esse vídeo, é aprender como tirar algumas das ideias desses programas aí para fazer um blog ou para fazer um site que trabalhe segundo essas ideias do Digital Garden, que nada mais é do que a internet lá do começo da era paleolítica. quando a gente não recorria às redes sociais. A gente fazia os nossos próprios sites e fazia, em especial, mantinha essa ideia de que você estaria construindo um pensamento em público, junto com os seus leitores e amigos e pessoas que estavam realmente interessadas no seu conteúdo e não estavam chegando ali só porque um algoritmo mandou ou porque retuitou sem pensar e essas coisas todas. é um outro objetivo. A gente está querendo, de alguma forma, resgatar aquela internet do começo dos 2000, as partes boas e está querendo pensar no futuro, na construção de conhecimento. Isso aí você já entendeu a partir dos meus dois vídeos anteriores, em especial o primeiro, na qual eu falo dos fundamentos disso. Então, a gente vai continuar aqui investigando como é que eu uso o WordPress para fazer essas coisas. De novo, por que o WordPress? Porque é o CMS mais usado na atualidade. Grandes chances que você já saiba usar alguma coisa aqui. Então, eu estou partindo de coisas que são bem comuns, que muitas pessoas até inclusive já sabem para depois ir nas partes mais, entrar no código e coisas que são um pouco mais difíceis. Então, a gente vai pegar um exemplo agora. Nesse vídeo aqui, a parte mais importante é pensar como é que a gente faz para trazer as Daily Notes, as notas diárias que parte desses programas tipo Obsidian usam. Por exemplo, essa aqui. Eu tenho aqui um esquema automático que eu coloco uma nota diária aqui que eu vou escrever o que eu pensei naquele dia, o que eu consumi, o que eu vi e que eu quero voltar a pensar nisso depois. É quase como uma inbox, mas é um Daily Post. Está vendo aqui que o título dele vem aqui em cima com uma data. Então, ele faz isso automaticamente. Eu clico aqui, né? Se eu abrir a nota de hoje, ele já faz isso automaticamente. Mas isso está no meu computador e não na internet. Se eu quiser fazer isso online, eu posso fazer facilmente. Um exemplo é o Core Doctoral. Ele faz isso no link blog dele, que também segue essa ideia de Digital Garden, que segue essa ideia de blog das antigas. Tanto que ele até brinca aqui embaixo, otimizado pelo Netscape Navigator, que é o que a gente escrevia lá naquela época, né? Então, como é que o Core Doctoral faz isso? Ele não é exatamente um cara técnico do WordPress. Ele tem muito conhecimento em várias coisas e tal, mas ele já falou sobre isso em alguns posts, dizendo que ele usa só coisas meio das antigas. Então, ele vai, ele posta um post, ele digita esse nome aqui, né? Pluralistic 14 de julho de 2021. E aí, depois, ele coloca esses links de hoje. Ele tem um template para isso, mas é um template que ele tem lá no computador dele. Não é um template do WordPress para fazer isso. Então, ele coloca essas coisas aqui, né? E quando você clica numa dessas, por exemplo, se eu clicasse no Facebook, o que que vai acontecer? Ele vai só nesse pedaço daquele post. Então, como é que você consegue isso? Com essa técnica das antigas aqui, que é o que hoje a gente chama de hashtag. Naquela época, a gente só chamava de âncora. E o que que você faz? É isso aqui, ó. Você vai num post comum, por exemplo, nesse aqui. E naquele pedaço do texto que você quer linkar, você coloca uma ID nele. P, ID e o nome. E aí, quando a pessoa clicar lá, quando você fizer o link em algum lugar, você vai colocar esse ID na URL. Desse jeito aqui, ó. Hashtag e ID. Então, é super fácil. Qualquer um consegue fazer. Isso aqui é uma coisa meio ajambrada, assim. O Core Doctoral fez isso na mão. Mas tem outro jeito de fazer isso. E outro jeito que eu acho mais legal para os meus objetivos é esse aqui, ó. Eu fiz um template no WordPress para que eu pudesse reproduzir uma coisa parecida. Então, ele vai lá. Ele entende. Ele pega o dia que eu postei o negócio. Ele entende a data. Ele coleta essa data. E depois, ele faz uma lista de tudo que eu postei naquele dia. Para esse exemplo aqui, eu só fiz um post. Mas podia ter vários aqui. Aí, no próximo dia, ele vai colocar outra data e a lista de posts do dia. Ah, que extrema novidade. Nunca vi isso antes. Isso é o começo da internet. Os blogs costumavam ser assim antes. Então, isso aí é super fácil de fazer. É só ir lá no template do WordPress. E aí, tem a mágica que acontece aqui. Esse aqui, eu fiz uma categoria especial para essa área que se chama diário. Nessa categoria, eu peço para o código fazer um check, né? Em que dia que é hoje e tal. E aí, ele pega o post. Começa o loop do WordPress aqui. E ele pega a data, que no caso aqui é o dia. E ele faz um check. Se não tiver nada naquele dia... Ou seja, eu não vou entrar em muito detalhe aqui. Mas se tiver um post, ele vai colocar a data. Certo? Ele coloca a data aqui com aquele formato que eu quis. D.m.y. que significa aquele formato que você viu lá. Ele abre um H2 aqui. Para dizer isso aqui, a segunda informação mais importante da página. A primeira informação mais importante é o dia. E daí, eu coloco o permalink, né? E coloco o título. E daí, eu ponho o tag para a pessoa saber o que é que eu falei ali naquele post. No caso do Core Doctoral, ele faz um pequeno excert aqui, né? Eu podia fazer isso com o resumo do WordPress. Eu ia colocar em vez de tags, eu colocaria o de excerpt. E ele ia colocar um excerpt aqui. Exatamente como eu já faço aqui nas outras categorias do site. Por exemplo, se você for na home do site aqui. Você vai perceber que esse aqui é o excerpt. Eu podia fazer isso. É só um jeito de mostrar isso via... Com o meu CSS, com o meu monto isso. No caso do Doctoral, em vez de ter essa quebra de linha aqui. Ele coloca tudo junto. Então, é qualquer coisa que você quiser fazer. Isso aqui é o meu jeito. Como vai funcionar daqui para diante. Então, o que é? Qual é o objetivo dessa sessão? O objetivo dessa sessão não é post finalizado que nem está aqui na home. Coisa que eu quero que a pessoa leia como se ela estivesse chegando num blog comum ou num site jornalístico. Isso aqui é o que eu já cheguei a algum tipo de conclusão e publiquei na home do site para o desconhecido, para a pessoa que vem aqui pela primeira vez. Agora, esse aqui é para os fãs hardcore, entre aspas. São as pessoas que acompanham o meu trabalho. Então, elas vão ver o que eu li, o que eu linkei, coisas que eu estou pensando, mas não cheguei a uma conclusão muito correta ainda. E pequenos posts e tal. Então, eu não quero que isso aqui apareça na home do site. Eu quero que ela só apareça Nessa página aí, que é a página de diários. Então, eu venho aqui no Functions, que é uma área do WordPress que controla essas coisas. E eu digo para ele o seguinte. Eu digo para ele o seguinte. Olha aqui. Tira essa categoria da home. Essa aqui, 145. Não mostra nunca o que eu publicar. Nenhum post que estiver categorizado como diário, nunca ele vai sair na home do site. E também, para não ficar entulhando o RSS das pessoas que assinam o site, via RSS, eu também tirei ele da categoria do site. Se vocês quiserem isso depois, a gente acha esses snippets aí e coloca para vocês em algum lugar. Mas peça aí nos comentários se você quer esse snippet para usar lá no seu próprio tema do WordPress. E lembrando, eu também sou developer. Eu faço isso para os meus clientes. Então, se você quiser que eu desenvolva um site desse estilo para você, entre em contato comigo aí nos comentários ou no site mesmo ali na área de contato em eduf.me e aí a gente conversa. E eu também planejo no futuro fazer um curso maior sobre essas coisas explicando ponto a ponto. O que eu estou de novo aqui é mostrando quais são as ideias e como você pode transformar aquele seu site no WordPress num Digital Garden. Então, esse aqui é um dos estilos mais famosos dos programas de Digital Garden, de Zettelcasting ou de organização da atualidade, que tipo o Obsidian, que são as notas diárias. Certo? Então, daí no próximo vídeo a gente cobre outras coisas. Vamos fechar por aqui para não ficar muito longo. Então, vamos ver o que é 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 o